Bunny Wishes, por que seu cabelo é rosa? Hã? Sim, você tá rosa, não é pra ser rosa. É pra ser azul, como o meu. Mamãe, mamãe, eu convidei os meus amigos pra um show de mágica. Veja, eu até fiz esses panfletos pra distribuir. Ah, eles são adoráveis. O público vai amá-los. Mas qual truque de mágica você vai fazer? Ah, boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso. Posso ir no teatro pra começar a praticar? Claro. Você pode me enviar com a sua mágica, mamãe? Sim, Jim. Aham, finalmente a verdadeira estrela do teatro está aqui. Continue pensando assim, papai. Eu preciso praticar muito antes. Ai, não consigo pensar em nenhum truque de mágica divertido. E o show de mágica é amanhã. Boing, 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 boing. Vamos, Bunny Wishes. Oi, irmãzinha. O que você está fazendo? Eu estou tentando fazer alguma mágica, porque a Bunny Wishes tem o cabelo rosa. Não é pra ela ter cabelo rosa, é pra ser azul. Porque eu tenho cabelo azul, você tem cabelo azul, a mamãe tem cabelo azul e o papai também tem cabelo azul. Sim, consegui, 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 consegui. Bunny Wishes de cabelo azul. Não, Leodine. Bunny Wishes fica muito fofa de cabelo rosa. Não, azul. Não, rosa. Azul. Ei, Leodine, você acabou de me dar uma ótima ideia. Eu já sei o que fazer pro meu show de mágica. Aproveite o show. Oi, aproveite o show. Senhoras e senhores, bem-vindos ao show de mágica. Bunny Wishes. Cabelo mágico. Olá, amigos. Brinquedo Novelinhas aqui. Hoje temos conosco alguns convidados super mágicos. A família Jeannie. Também vamos colorir bonecas LOL, desse livro que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Mas dessa vez, em vez de usar tinta guache, vamos usar... Esse conjunto de canetinhas blend. Eu vi essas canetinhas na loja e achei muito interessante, porque elas se misturam e podemos fazer um degradê. Então os desenhos ficam lindos. Nós também vamos testar esses esmaltes de LOL surpresa com vários tipos de brilho. E outras coisas que veremos mais tarde. Mas primeiro, que tal ter um momento mágico e conhecer a família Jeannie? Dessa vez, vamos conhecer a mamãe primeiro. Eu tenho uma confissão a fazer. A minha irmã fez a mamãe. Ela fez um lindo penteado, muito Jeannie. E amarrou o coque com uma fita dourada, como o da Jeannie. Ela também pintou os olhos de lilás pra combinar com os olhos da Jeannie. E também colocou brincos de argola iguaizinhos. Ela colocou um pouco de brilho nas mãos pra simbolizar que ela pode fazer mágica. E colocou uma roupa em tons de rosa pra combinar com a roupa da Jeannie. Também acrescentou uma surpresa pra vocês. A Jeannie não tem isso. Mas minha irmã achou que seria fofo amarrar uma fita dourada por baixo da calça transparente. E eu achei bem fofo. O que vocês acharam? Ela também pegou um sapato de gênio de outra boneca. E deu o toque final pra combinar com os sapatos dourados da Jeannie. Agora vamos conhecer o papai Jeannie. Ele também tem a mesma cor de cabelo e olhos que a Jeannie. E tá vestindo uma roupa bem estilo gênio. Em tons de rosa parecidos com os que a Jeannie tá usando. E a roupa tá decorada com detalhes dourados, como a Jeannie. E pra terminar, sapatos dourados. Ok, agora vamos fazer alguns esmaltes. Aqui está a penteadeira onde vamos colocar os esmaltes prontos. E vamos começar com... Queen Bee! Para Queen Bee, vamos usar uma mistura de corações brancos e brilho prateado. Vamos colocar um pouquinho de cada. Misturar, misturar. Uau, eu gostei desse. Em seguida, vamos fazer um pra Diva. E por alguma razão, esses corações roxos combinam com o estilo da Diva. Então vamos colocar alguns deles aqui. Vamos adicionar um toque de brilho rosa. Legal! Em seguida, temos a Mour Baby. E nós temos as duas cores da Mour Baby. Rosa e azul claro. Então vamos colocar os dois aqui. Hum, nada mal. Nada mal. E por último, mas não menos importante... Fancy! E a Fancy só me lembra a Rosa. Então vou colocar um pouco de brilho rosa. E como ela tem coisas extravagantes, vamos colocar uns corações brancos também. Ai, que fofo! Amigos, acho que esse é o meu favorito. O kit também vem com algumas tatuagens. E joias adesivas. E agora é hora de colorir. E o mal posso esperar pra testar essas canetinhas. Bônus, bônus, bônus! Tem esse envelope pra colorir. Vamos ver se tem algo dentro. Tem! Legal! Ele vem com algumas imagens pra colorir. E canetinhas. Mas nós já temos o que colorir hoje. E vamos colorir... Nossa convidada especial. Jeannie! Vamos ver como isso funciona. Nós devemos torcer. Então vamos começar com uma tonalidade laranja e ela vai se misturando. Agora vamos colorir todas as partes de dourado com amarelo, os olhos lilás. Vamos misturar duas cores pro cabelo. Não sei se vai ficar bom. Agora a roupa dela com dois tons de rosa. Agora a roupa dela com dois tons de rosa. Esse rosa parece laranja. Vou pintar por cima com outro tom de rosa. Ok! Agora parece vermelho. Ok, mais uma tentativa. Deixa eu ver se eu consigo misturar o roxo escuro com o claro. Hum... Então... Não é tão bom quanto parece na caixa. E finalmente vamos colorir a pele dela com lápis de cor. Oh! Não ficou tão ruim. Vamos colorir mais uma. E nós vamos colorir a Bon Bon. Eu vou contar pra vocês um segredinho. Tô pensando em fazer a família da Bon Bon. O que vocês acham? O cabelo dela é bem claro. Vamos ver se eu consigo fazer uma mistura pra saia. Amigos, pra ser bem sincera. Eu esperava mais dessas canetinhas. Mas dê um like se você gostou da família da Jeannie. E aí E aí E aí E aí